O tempo é este, o momento é agora Lentai pela porta estreita, pois a ele é sal Muitos estão a dizer, a hora vai adorar Mas estão na porta lá, que está estreita a desviar Se arrepender em qualquer tempo, o de acordo caminhar Porque no tempo, de repente, a minha glória vai chegar Muitos tempos recebidos, que dizem que nos estão Esperando em qualquer tempo, mas virei como um leão Mas agora eu vou dizer, que agora me deixa Se preparem em qualquer tempo, pois virei a qualquer momento Não me engano, mas deixe de eu A hora vai me enxergar Porque a porta estreita, o caminho acertado O desvio de todo lado, para a chão que pague E acontece como um leão de fé Já mudou, mas virei a qualquer momento O casamento começou E a doida já chegou, chegou a qualquer momento O chão da noite, se firma hoje O planeta hoje, o mundo de hoje Passa hoje Levanta hoje Levanta hoje Levanta hoje Levanta hoje E a doida já chegou 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 Fala, 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 Fala. Fala, Fala, Fala. Fala, 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 Fala. Fala, 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 Fala.